Olá, desde agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Banco Central implanta o Open Bank para simplificar a relação entre bancos e clientes. Covid-19, Anvisa deixa de exigir estudos da fase 3 para uso emergencial de vacinas no Brasil. E o governo anuncia estudo para reduzir impostos no preço dos combustíveis. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL